Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, participam neste momento de cerimônia de apertura de assinatura de atos de declaração. O ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado e o ministro das Relações Exteriores da República de Angola, Jorge Rebello Pinto Chinocchi, ou Chicote, assinam o protocolo entre o Brasil e Angola sobre facilitação de vistos. Obrigada. 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 E acompanha a cerimônia de assinatura de atos de declaração no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje em visita oficial o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, senhores integrantes das delegações de Angola e do Brasil, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, senhoras e senhores, com grande honra e satisfação recebo a visita do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Brasil e Angola são países irmãos, ligados entre si por laços linguísticos, culturais e, sobretudo, étnicos e históricos. Nossas relações têm sistematicamente avançado ao longo dos tempos e agora se expande e granham grande densidade. cooperamos ativamente, como parceiros estratégicos e em áreas muito relevantes, de grande importância, seja para o desenvolvimento angolano, seja para o desenvolvimento brasileiro. O presidente Santos e eu discutimos hoje como potencializar o comércio e os investimentos entre nossos países. O Brasil quer continuar apoiando e participando do desenvolvimento industrial angolano. Coincidimos que a aproximação empresarial em curso já rendeu muitos frutos. Aqui no Brasil angolana Sonangol Starfish é a sexta produtora de petróleo. A empresa aérea TAG opera voos diários entre São Paulo, Rio e Luanda. Diversas empresas brasileiras atuam na expansão das infraestruturas, seja infraestrutura viária e energética de Angola. Dentre elas, a Odebrecht, maior empregadora privada do país, a Biocom, a Petrobras, a Camargo Corrêa, a Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez. Ressaltamos o papel da concessão pelo BNDES de créditos às exportações de bens e serviços brasileiros para Angola, novamente renovados neste mês. Manifestei ao presidente José Eduardo dos Santos minha satisfação pela assinatura hoje do protocolo sobre facilitação de vistos, que estenderá para 24 meses o prazo de validade de vistos de negócio. Instruímos ainda nossos governos a concluírem acordos bilaterais de facilitação de investimentos recíprocos. Queremos destacar os avanços de nossa cooperação em matéria de defesa. A Força Aérea Nacional de Angola adquiriu, em 2009, seis aeronaves supertucanos, hoje já entregues. O Ministério da Defesa colaborou para o levantamento da plataforma continental angolana. Manifestei o interesse brasileiro em explorar novas parcerias na indústria naval, com a produção local e a transferência de tecnologia. Saudamos a continuidade de nossa cooperação educacional, que consideramos de imensa relevância para o Brasil e para Angola. Na última década, centenas de angolanos têm sido admitidos em cursos no Brasil, por meio de programas de estudantes convênios de graduação e pós-graduação. Temos orgulho em contribuir para a formação dos quadros que estão assumindo responsabilidades na condução da nação angolana. Além disso, felicitamos a primeira turma formada no recém-criado Centro de Cooperação Brasil-África em Educação Profissional, localizado no Instituto Federal da Bahia. Foram formados professores e gestores angolanos, de um total de 63 africanos dos países de língua portuguesa. O Brasil realiza ainda programa de pesquisas conjuntas entre universidades brasileiras e africanas e presta apoio à reforma curricular e à estruturação do sistema de avaliação em Angola. Recordamos ainda o papel da Universidade Federal da Integração Afro-Brasileira, a Unilab, que se localiza em redenção no Ceará. Neste momento, temos 45 angolanos estudando nessa importante instituição, sediada, como eu disse, no Ceará. No plano internacional, coincidimos no desejo de seguir aprofundando relações com os países de língua portuguesa. Identificamos, em especial, a necessidade de acompanhar e apoiar Guiné-Bissau no período pós-eleitoral, etapa importante da construção da estabilidade democrática naquele país. Expressei ao presidente Santos o reconhecimento brasileiro pelo importante papel de Angola em prol do desenvolvimento econômico e social da Guiné-Bissau, do qual foi exemplo o trabalho desenvolvido pela missão angolana em 2011. Finalmente, concordamos que Brasil e Angola são atores importantes no processo de democratização das relações internacionais. A África e a América Latina precisam estar melhor representadas nos processos decisórios globais que necessitam de mais legitimidade. Por isso, e é com especial satisfação que anunciei ao presidente Santos o apoio brasileiro à candidatura de Angola ao Conselho de Segurança da ONU para o próximo bienio. Estou certa de que Angola poderá oferecer um olhar atento e alternativas equilibradas aos atuais desafios à paz e à segurança internacionais. Presidente Santos, agradeço imensamente sua visita ao Brasil. Em um mundo em que as relações internacionais são marcadas pela incerteza, estou segura que nossa cooperação será fundamental para a construção da paz e da justiça social. Nossa parceria estratégica será, presidente Santos, cada vez mais intensa. Temos uma história comum dos dois lados do Atlântico que nos ajuda a traçar um futuro também comum de paz e desenvolvimento para os povos do Brasil e de Angola. Presidente, muito obrigada. Com a palavra, o presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. Muito obrigado, senhora presidente Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, senhores ministros das duas delegações, angolana e brasileira, senhores jornalistas. É para nós um motivo de grande satisfação realizar esta visita oficial à República Federativa do Brasil a convite de sua excelência à presidente Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil. Esta visita está agora a chegar ao fim. Tivemos uma sessão de trabalhos durante esta tarde, que decorreu num clima de grande cordialidade. Discutimos vários problemas de interesse bilateral e também, como sublimo ao presidente, tratamos de vários assuntos que se aprendem com a situação internacional. Foi mais um passo no sentido da consolidação das relações de amizade e cooperação que existem entre Angola e o Brasil. Estas relações são excelentes. Elas assentam num diálogo político entre Angola e o Brasil, que é regular e que se realiza a todos os níveis. Há uma consertação de pontos de vista entre Angola e o Brasil em todas as conferências internacionais. Durante a nossa sessão de trabalhos, foi feita uma avaliação da cooperação bilateral, que é ampla e abrangendo quase todos os sectores da vida nacional. Aprovamos vários instrumentos jurídicos no quadro dessa cooperação e outros estão em preparação, com vista a reforçar os mecanismos de aplicação da parceria estratégica, que prevê a concertação política, programas e projetos específicos de interesse comum. Foram ampliadas as facilidades de crédito para financiar exportações de bens e serviços de empresas brasileiras para Angola. Angola, penso que tem sido um bom parceiro neste domínio e tem pago regularmente as suas dívidas. Angola é o terceiro parceiro do Brasil em África. Só no primeiro trimestre de 2014, o valor das exportações de origem brasileira supera os 143 milhões de dólares. Há empresas brasileiras de grande dimensão que realizam empreitadas de obras públicas e investimentos diretos, associando-se, em alguns casos, a empresários locais. As facilidades agora concedidas na obtenção de bichos de entrada vão melhorar a circulação de homens de negócios e dos técnicos e gestores dos dois países, permitindo assim o reforço do investimento e do comércio. Esperamos que os investimentos dos empresários angolanos no Brasil venham a crescer, como sublinhou a presidente Dilma Rousseff. Durante a discussão também tivemos a analisar novas áreas de cooperação e sublinhamos a importância de se estabelecerem entendimentos do domínio da indústria naval e no sentido de se criarem condições para estimular investimentos na área industrial. Angola é um país com condições excelentes para o desenvolvimento da agricultura e a intenção do governo angolano é criar condições para que vários produtos de origem agrícola podem ser transformados localmente, reduzindo assim as importações de bens de consumo. Senhora Presidente, nós sabemos que vários quadros especialistas brasileiros trabalham em instituições internacionais e têm dado um grande contributo ao desenvolvimento dessas instituições e à preservação da paz e da estabilidade no mundo. Nós sabemos que a intenção do Brasil é candidatar-se à Conferência Internacional dos Direitos Humanos e Angola apoia essa candidatura do Brasil firmemente. Nós agradecemos o apoio que manifestou aqui de apoiar a candidatura de Angola a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no período de 2015-2016. Eu agradeço o convite da presidente Dilma para assistir à abertura da Copa do Mundo. Foi um momento de grande emoção e de grande satisfação. Vimos como o Brasil jogou. No estádio vimos muita cor, muita luz, muita alegria, muita animação, que é peculiar do povo brasileiro, que sabe sempre receber com generosidade os seus hóspedes. Nós fomos bem recebidos, estamos satisfeitos e quero assegurar-lhe que vamos continuar a torcer pelo Brasil e desejamos que o Brasil seja o próximo campeão do mundo. Agradeço mais uma vez a sessão calorosa, que recebou a mim e a delegação que me acompanha e quero convidá-la a visitar Angola quando for possível. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.